Olá, mas hoje é quem falou mais isso, bem-vindos para mais um vídeo, hoje eu quero, tipo, construir uma ponte daqui pra lá, né? E eu não sei se vai entrar alguém, verdade, tá? O Paulo não vai entrar aqui, desculpa, então, não. Gente, se vocês são inscritos no canal do Paulo e ele gravou dentro do meu mundo sem eu estar, meu irmão Tano, vocês me falam o que que ele fez e o que que tem no inventário dele. Eu tô com um pressentimento que ele pegou algumas coisas minhas aqui sem pedir. Porque nas coisas dele ele falou que eu não posso mexer. Tá vendo? Porque a gente precisa de uma ponte. Gente, eu gastei 3 dos diamantes, né? Que eu tinha 21 da Lucky Block. Vocês lembram? Então, gastei 3. Ficou 18, né? Pra mim fica... É... Mas eu não tenho que voltar, não. Mentira. É que pra mim faz alguma coisa com ela ganhar, né? Agora em todo lugar vai ter quarta tinta e bombinha, quer ver? Um dia nós vamos ter que sair pelo mapa procurando quantas quarta tinta e bombinha eu pego, eu faço. Se vocês estão gostando da série, falem, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Vamos lá. 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 Gente, hoje no canal... Hoje teve uma live lá no Amalerte Arcade. Tá bom? Agora eu sempre tento trazer live. Não sei por que live e stream. Vocês sabem, tipo... Live é ao vivo, não sei. Depois nós procuramos na internet. Gente, a edição... Tá brincando? Nós não sei a edição, não. Mas nós vamos ter. Viu, gente? Gente, eu quero fazer, tipo... Jurassic Park também. Uma série. Jurassic Park. O reino ameaçado. O reino ameaçado. Acabança. Eu não consigo subir. Que merda, gente. Olha lá. Eu tampava coisa não, gente. Gente, eu coloquei os adunos aqui. Topo. Da hora. Baneirou. Bom. Vocês vão adorar. Que saco. Que saco. Que saco. Gente, eu não sei fazer negação. Nessa Apple que bloco boa não. Tem que ter raça. Ai, moleque doido. É 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 moleque doido. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou quebrar algumas daqui a pouco. Ah, eu não acabei esquecendo. Eu coloquei alguns addons. Tá? Tem o addon de Biome Cort. O Dullock Block, que vocês já sabem. E o addon de dragão. Vamos quebrar, vamos quebrar. Tá vendo? Que aranita é meu. É aranita. Eu coloquei dois aranitos de um e-mail. Será que vai vir algum bicho? O que eu faço? O que eu faço? Eu vou ficar com proteção do que quebrar, viu? Eu vou levar lá pra casa. Gente, eu vou ativar o chat. O chat sempre ficou ativado, mas eu não pego nada do que ativo. Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar de dia. É hora, gente. Eu quero comer biscoito. Biscoito pelo barulho de fundo. Que porra cara é isso? Tá vendo? Tá vendo? E aí Ai 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 Meu Deus do céu Se o rio é aqui Olha Tá 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 Agora não vai pegar mais Aranha Ah, eu falei que tem uma craft Que tem bombinha em todo lugar Jurei que tinha visto alguma coisa ali Quase qualquer cara que eu tava pegando o ferro Ali que eu pego o ferro de vez em quando De vez em quando eu descobri isso hoje Na hora que eu tava fazendo a live Sampai Sampai Não vai Não adoro esses joguinhos japoneses Esse joguinho japoneses tarado E assim ainda fica tipo Sampai Sampai Oi Pau e o Paulo matou dos jogadores dele Nunca mais vai poder trocar E ainda tem consegui E ainda já Será que eu consegui ele Não Nós não tem aqui né Mostrado em 100 vídeos Gente Eu vou guardar meus itens ali Depois E vou quebrar as lock blocks Em offline Tá Olha Olha a porta da nossa casa já Olha Esse foi o vídeo Ele vai ficando por aqui Eu vou ficar jogando em offline Quebrando as lock blocks Tá bom Tchau Um beijão Até segunda Pessoal Em vez de eu terminar o vídeo Eu parei Agora eu vou terminar E eu fiquei queimando as lock E o lock E o lock Tchau Tchau